E agora um giro com o Ressuar. O Futebol Solidário arrecadou 22 toneladas de alimentos que foram trocadas por ingresso. Estou muito feliz de estar dando certo, os jogadores estão comparecendo e isso vai ser bom para as pessoas que necessitam. Olha o passe no meio, a chance pintou o gol do Timiro Rivado. Gol! Esse é um dia especial, onde não só eu, mas outros atletas que predispõem a vir aqui, ajudar as crianças e dar um final de ano um pouco mais feliz. Acho que esse é o grande golaço que a gente está marcando aqui, o gol da solidariedade e da ajuda. Lá vem o Carlos Alberto, jogou no meio, pintou a chance de letra, golaço! Gol! O mínimo que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas e esse ano foi 20 toneladas, né? Então a gente espera que o ano que vem possa aumentar ainda mais e os outros anos também aumentando cada vez mais para ajudar não só 15, mas sim muito mais instituições. Vem no fundo, Elano, cruzamento, Rivaldo de peito, Denilson, Renato, Roberto Carlos, vai experimentar, bateu, Roberto, gol! Rivaldo de um lado, Carlos Alberto do outro e eles mesmo, por eles, pelo nome que eles têm, eles já chamam atenção. Esse é o sexto ano que a gente está fazendo, então eles já sabem, chega nessa época e dizem, tem futebol? Tem, tem, então eu estou dentro. Vai querendo o terceiro, olha, bora, batida, golaço! Sensacional de Assunção! Cacau, nossa estrela maior, menino maravilhoso, querido. E se é para arrecadar alimento, para ajudar as pessoas, pode contar comigo, eu estou dentro. E apareceu o evento. Excelente final de ano para todos, boas festas. Mais um jogo aí onde a gente está tendo a oportunidade de ajudar as pessoas que tanto precisam e isso é ótimo. Cafu, partiu, chegou, tentou, bateu de esquerda! Laço de Cafu! 16 instituições foram beneficiadas com a arrecadação promovida pelo Instituto Ressoar. Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, outros torciam para você ser menina. Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai, estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí, continuaram torcendo. Torceram pelo primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. Seu primeiro dia de escola foi a maior torcida e o primeiro gol, então, e de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. Começou até a torcer para um time e provavelmente neste dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. Na faculdade, então, era torcida para todo lado, para a direita e esquerda, contra a corrupção. A fome na Albânia e o preço da coxinha, na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro torceu para ela não ter outro, para ela não te achar muito alto, muito baixo. Muito gordo, muito magro, descobriu que ela torcia igual a você. E, de repente, vocês estavam torcendo para não acordar mais deste som. E daí para frente, você entendeu e descobriu que a vida é, sim, uma grande torcida. Porque mesmo antes do seu filho nascer, olha em volta, olha quanta gente já torce por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que vocês ainda não tenham conquistado algumas coisas. Mas muita gente torce por você. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa, mas a poesia inevitável da vida.